Eu te amo sem fronteiras, tu te dizia Mori, te esqueci, vajaceita, che ti buco mora mu Ocupani, kina mutala, nikahi watuna Voti compra telefoni, iPhone, sasitari Voti compra telefoni, iPhone, sasitari Walai, kina mutala, sigo 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 sasitari Ton kota vai sabere Ton mai vai sabere Que voti lombolare, pipi we e Te kazash, kisi vajaceita Che ti buco mora mu Ocupani, kina mutala, nikahi watuna Voti compra telefoni, iPhone, sasitari Voti compra telefoni, iPhone, sasitari Walai, kina mutala, sigo 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 sasitari O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah O que é que é a mochela, se eu se aceita, oh, yeah Now see the drama boy